Música Mais um lançamento bonito, Erivelton do lado esquerdo, armou para o cruzamento, Germano na marcação, Matheus de cabeça! O joelo de mineiros, o América vai levando a melhor, Erivelton, cruzamento na área, Matheus, GOOOOOOOL!!! Erivelton tocou no Berguinho, a chegada é boa, Berguinho... Música Escanteio já cobrado, vem a bola, sai o César, o desvio! GOOOOOOOL!!! Com o Dalberto, pediu e recebeu o Erivelton, de novo com o Dalberto, a tabelinha é boa, Erivelton de longe na trave! Música Lançamento do Erivelton, olha o Dalberto, escorou para a chegada do Daniel, a conclusão, Marcelo Pidon! Toque na frente para o Erivelton, Matheus pedindo, o Dalberto também, é para o Dalberto de cabeça! Música Música Esquerdo, marcação é do Tony, ele tenta o cruzamento, deve desvio, Erivelton! Erivelton! Música Olha só, braga para fora! Movimentação legal para o Erivelton, dentro da área, rolou, olha o Dalberto! GOOOOOOOL!!! Música Comecei o Erivelton, uma batida de junte, a bola vai para fora! Música Voltou Ricardo, vai arriscar de longe, foi travado pelo Erivelton, ela cai nos pés do Felipe Guedes! Música Vem o cruzamento na área, passou por todo mundo, bateu por todo o Erivelton! Música Grande chegada do Erivelton! Música Daniel, passou por cima, deixou pelo Erivelton, veio o levantamento, o Tony é um de cabeça, a bola vai para fora! Música Tenta responder, Erivelton pela direita, o levantamento, na área, a chegada é boa, vai pintar o gol para fora! Música Bola sobra no meio, Ricardo, perdeu a bola, Erivelton, vem o ABC, Areis Música Volta no Erivelton, vai bater para o gol, ela vai para fora! Ele arma do lado esquerdo, Erivelton, vem o ABC, a passagem do Fecim pela canhota Música Música E vai a equipe do ABC com o Erivelton, passando do lado esquerdo do Daniel Mazzaré, vai para ele, matou no peito! Música Aí o ABC, Erivelton abriu, Daniel na esquerda Música Erivelton na ponta direita, a jogada é boa, ABC, vem o cruzamento na área, bateu para o gol! Música Erivelton, pé direito, bom levantamento, bola na área, olha o desvio! Música 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 Erivelton, já tem a companhia ali do bocão Música Erivelton, GG Música 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 Foi desarmado o Breno, Erivelton partiu com quatro jogadores no campo de ataque e o time do ABC Música 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 Erivelton, devolveu no Jonathan Bocão Música Música Vai na velocidade aqui Erivelton, o Zotti vai para a área para receber o passe é para ele, Zotti bateu para o gol na rede, só que pelo lado de fora Música Música Boa jogada, Erivelton para trás, na saída do Rodolfo, Erivelton manda para a linha de fundo Música 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 Do lado esquerdo ele vê alto Tem altinho, tem zote, ele prefere o cruzamento Pro Nando por cima Ele faz o toque na frente pra buscar O Erivelton já dispara Tem um pouquinho mais a frente o Dalbert Transcrição e Legendas Pedro Negri